Olá, turma do quarto ano. Aqui é a professora Fabiola, professora de educação física, que está com vocês dentro dos conteúdos online. A gente está no capítulo 2, certo? Do livro 2, que é Esporte de Vazão. A gente conheceu um pouco sobre o basquete, a origem do basquete, as regras e algumas atividades lúdicas dentro da vivência que a gente colocou aqui em videoaula. A gente conheceu um pouco o futebol, que é o futebol de campo, que foi colocado para vocês. Aí tem a brincadeira do futebol. E hoje a gente vai conhecer o futebol americano, certo? E vamos conhecer o rambuque, que aí a gente vai conhecer essa modalidade. Dentro dessas modalidades, o futebol americano a gente vai iniciar, certo? Visualizando um pouco aqui a imagem, né? Os equipamentos, a bola, certo? E aí aqui a gente vê que o futebol americano é baseado numa força bruta, né? Os jogadores, e nada tem a ver com o termo do futebol, que é utilizado no restante do mundo. Então, o futebol americano é expressado como força bruta. Aí vem que é um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade, na força bruta e na capacidade tática de seus jogadores. Estes trabalham a equipe empurrando, certo? Bloqueando ou perseguindo os adversários, para que a bola possa avançar pelo território até a zona de pontuação. O jogo é formado por várias jogadas de curta duração, que se estendem pelo tempo total da partida. Uma hora, e as substituições são permitidas entre todas as jogadas, fazendo do jogo altamente tático e estratégico. A gente percebe que a gente mostra para vocês, esses vídeos, a história da modalidade esportiva, porque dentro do contexto do esporte, tem a vivência da história, né? Onde se originou, como se joga, quais são as brincadeiras que podemos utilizar. E uma dessas que a gente está falando do jogo, né? O tático. Como se jogar. Então, a gente tem que aprender a como se jogar dentro da modalidade esportiva. E aí, como todo esporte, tem a quantidade de jogadores, né? Que cada time em campo possui 11 jogadores. As funções bastante definidas e específicas dentro de complexas estratégias elaboradas. E o time deve somar o máximo de pontos possíveis no jogo, sendo que é a jogada mais valiosa, que é a penetração do edinó de zone, o fundo do campo e o adversário. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos, né? O campo e equipamentos. O futebol americano é jogado em um campo retangular coberto por grama. Ele tem 120 jardas e 110 metros. Aí eu vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor como é a quadra, né? Do campo, do futebol americano. E aí eu vou colocar para vocês vivenciarem o jogo, né? Aqui é uma imagem que ilustra a forma do início do jogo, né? Que eles têm que empurrar para fazer a movimentação. Que é essa daqui, certo? Essa é a movimentação que ele tem que correr para a equipe adversária fazer a pontuação. Essa daqui, né? Que tem a questão da defesa da tática, certo? Como a gente viu, é um esporte bruto, né? Que tem muito contato. E aí aqui a gente tem... Vou colocar aqui para vocês sobre o Humbik, né? É o Tag Humbik que a gente vai conhecer hoje, certo? Aí o Tag Humbik... É conhecido, certo? É só colocar aqui. Aqui ilustra um pouco a imagem do Humbik. A bola, né? As fitas. E ela é um esporte que pode ser utilizado como equipe mistas. Vou colocar aqui um pouco as regras do jogo e como se joga. O jogo de iniciação ao Humbik, ele é fácil de jogar, certo? Pode ser praticado por equipes mistas, certo? E aí aqui os fundamentos do Humbik é a corrida com a bola, a finta, passe e o ensaio, né? As razões de segurança e de progressão de aprendizagem do Humbik. O gesto técnico da placagem é substituído pelo Tag. A ação de retirar a fita do portador da bola. Aí aqui a gente vem com o objetivo do jogo, que é marcar o ensaio. Ou seja, ultrapassar a linha de ensaio adversário com a bola na mão, né? Nas mãos, para marcar o ensaio basta passar essa linha, não sendo necessário tocar com a bola no chão, valendo um ponto. Jogadores de equipes, vai de 5 a 7 jogadores, certo? E aqui é um pouco do ataque, da movimentação e da defesa. Aí aqui, dentro da movimentação, é retirar a fita do cinto do portador da bola para parar a sua progressão. O que é obrigatório, né? Aparar e passar a bola. Posicionar-se em linha com os colegas de equipe para diminuir o espaço de passagem do ataque. E em cada ataque, o defensor tem que respeitar sempre a sequência. A pontuação dentro do movimento, para marcar o ensaio, basta passar a linha, não sendo necessário tocar a bola no chão, valendo um ponto. Aí aqui é um pouco as regras, certo? A modalidade deverá ser transportada, sempre com as duas mãos, para ser passada em qualquer momento. A principal característica do humbic e do tag humbic é que a bola só pode ser passada para o lado ou para trás. O portador da bola não pode empurrar os adversários, nem pode impedir que estes lhe retirem a fita do cinto. E aí aqui, a partir do momento que há um tag, o portador da bola deve parar a corrida e tem três segundos para passar a bola com o companheiro. Aqui é os movimentos que tem, certo? Dentro da imagem da modalidade. Você percebe aí que pode ser misto, né? Tanto homens e mulheres, ali a fita, certo? Crianças também, sendo, utilizando a brincadeira e a modalidade esportiva. E aí aqui é na hora da movimentação que a criança do adversário, da equipe adversária, retira a fita, né? Impedindo que o outro passe para o outro lado da equipe. Aí aqui a gente conheceu, certo? A gente conheceu duas modalidades esportivas, que é o futebol americano e o humbic. Aí as nossas atividades, que a gente está na última ficha, certo? Já finalizando o livro, é da página 151. Lá você vai ver que tem, vai colocar o nome e a data. A seguir são apresentadas imagens de alguns esportes. Escreva o nome desses esportes de invasão. Aí vai estar lá. Aí vocês vão colocar, conhecendo a movimentação. E na segunda questão tem, escreva as principais características do esporte de invasão. Então vocês, do esporte que foi apresentado para vocês, vocês vão escrever, certo? Aí aqui a gente finaliza o livro, da unidade 2. Espero que vocês tenham gostado da atividade, das modalidades, vivenciado nas aulas de videoaula. E aí a gente finaliza aqui e até o próximo conteúdo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.